Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, mas eu não sei se vai continuar. Mas há de ser. Hoje, fubá, eu trouxe uma receita aqui pra nós testar que vocês não vão nem ficar com a boca aberta. Vocês vão ficar com a boca reganhada, fubá do céu. Que é uma depilação definitiva caseira à base de tomata. Será que é por causa disso que a tripa da gente não tem pelo? Eu fiquei olhando aquela receita, a mulher fazendo. Eu falei, não é possível um negócio desse. Mas depois eu percebi também que tem uma receita que tá na fila aqui pra eu testar pra vocês. Que eles tiram o pretume da panela da gente com ketchup. Então eu pensei, se tira o pretume da panela, o que que não faz com o pelo do suvá? Então eu vim aqui testar, fubá. Porque eu sei que deve ter alguma pessoa peluda assistindo o vídeo agora. Seja você parente de cadela de madame, parente de lubisome, parente de taturana, parente de bigode do raúcho da fronteira. Da fronteira, não. Da fronteira. Então se essa receita funcionasse, você não precisa mais estar batendo os giletos azulejos. Você que diz que tira pelo do suvaco, pelo do rego, pelo da perna, pelo daqui desse pelo. Aonde você tiver pelo, fubá. Até no seu coração, viu? Mas falando em coração peludo, você já se inscreveu aqui, fubá? Preciso tanto que você se inscreva. Tô trazendo uma receita pra deixar ser pelada, lisa, que nem uma louça. Se passar sabão no sem abraçar, você escorrega, que nem uma lambreia. Então se inscreva, fubá. Tô te ajudando, me ajude. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais pessoas peludas nesse YouTube afora. Que deve ter umas ursas perdidas por aí. Aperta o sininho também pro YouTube avisar você quando tem vídeo novo. E vamos arrancar nossa peleira, fubá. Agora. Primeiro de tudo que você vai precisar, fubá, é de um tomate, mas bem maduro mesmo. Eu fui lá no mercado, peguei um que tá quase desfazendo. Não é podre, né? Que não é porque você vai tacar no sovaco, no rego, que vai usar o tomate cheirando fundio de lixo. Também não é assim, fubá. É um tomate bem madurinho. Eu vou cortar só a metade. Essa receita é pra dois sovacos, viu? Então eu vou cortar a metade aqui. Gente, que lameira. Se tiver algum bicho no seu tomate, é bom que você já coloca o bicho pra ir pastando o pelo do seu sovaco também. Não mentira. Tira o bicho, viu? Fubá, que ele morda seu sovaco. Então, fubá, o que eu vou fazer? Eu vou usar o liquidificadorzinho aqui pra nós fazer, mas você pode usar o liquidificador que você tiver na sua casa. Até o da vizinha, certo. Nossa, o tomate parece que tá bem maduro mesmo, viu? Pelo cheiro eu tô vendo. Então eu vou picar ele bem picadinho, fubá. Enquanto eu vou conversando com vocês aqui, vou colocando aqui dentro do liquidificadorzinho. Olha, pra vocês verem como que eu dou valor nos seis. Deixei crescer o pelo do meu sovaco, gente. Criei ele. Fala uns três meses que eu tô criando pra poder trazer essa receita pra vocês aqui. Gente, mas parece que tá meio podre. Aí, ó. O sovaco da gente já não é uma das partes mais cheirosas do corpo. Vai passar tomate podre, o que que vai virar? Uma catinga, né? Perigoso é descer corvo do céu e voltar pra cima do cinto. Mas pobre se vira, né? Ranque o podre e continue picando o resto. Agora eu pergunto pra vocês, qual youtuber desse mundo que deixa crescer pelo no sovaco pra poder fazer vídeo pra vocês? É que esse aqui é um canal de família, se não deixava crescer pelo até no rego. Não, mentira. É um canal de família sim. Vocês não podem duvidar de mim, gente. A mulher diz que o tomate tem uns agentes nele, que misturado com os próximos ingredientes que vem, ele forma um ácido que corrói tudo o bubo capilar. Eu não sei o que que é bubo capilar, mas deve ser o pelo pelo, né? Pronto, fubá. Ó, tá tudo picadinho aqui. Tomara que dê certo, meu Deus. Agora nós vamos precisar de meia colher de bicarbonato de sódio. O boneco do bicarbonato tá em todas, né? Porque diz que o bicarbonato, gente, ele controla o pH do sovaco. Agora eu pergunto, vocês sabem o que que é pH? Ninguém sabe. Nós vai só seguindo esse ponto da internet, fubá. Até o dia que caiu o sovaco nosso. Mas diz que ele também diminui a proliferação de fungo, bicho e bactéria no sovaco. Quer dizer, sabe quando você vai no ônibus? Que tem aquelas pessoas que tá com o braço pra cima, assim, ó. Que parece que tem um bicho morto aqui. Na verdade não é bicho morto, é bicho vivo. Tá numa situação que nem aquelas bicheiras de bezerro que tem que passar aquele remédio de roxo. Então descubicarbonato não deixa acontecer isso. Porque às vezes, fubá, o fedor do sovaco não é suor. É bicho. A mãe que falou uma vez pra mim. Mas eu quero bater tanto, você bater, bater, de chegar a juntar bicho pra você prender. Eu me imaginei tudo cheio de bicho, assim, ó. Ai, gente, quando eu era criança a mãe pegava, aí eu tinha hora. A mãe era capaz. E agora, fubá, nossa, não é essa a cunheira. Nós vamos colocar? Agora, metade dessa cunheirinha da pititica de açafrão. Que diz que o açafrão é uma fonte de energia térmica. Diz que faz esquentar o sovaco. E diz que o pezinho do pelo, o aminoácido dele, é sensível a calor. Então se esquentar o sovaco, cai o pelo. Agora, eu já acho que é mentira. Porque se fosse assim, sovaco de mascata não tinha pelo, né? Que é o dia inteiro andando no sol, eu cheguei a saboar assim ainda, ó. Vocês iam bater um mascata aqui na porta de casa? Que a hora que ele faz assim, ó. Ô, de casa. Eu bati o zorro na porta e ele falou assim, vem. A hora que ele falou, vem, fubá. Parecia um rabo do andorinha pra fora, saindo do sovaco, assim, ó. Aquele pelego, eu falei, crente aos pais, com três pinhos de suar pra cair ainda. Falei, moço, isso aqui é um copo d'água? Ele falou, quero. Quase joguei um copo d'água debaixo do sovaco dele também, pra ver se ajudava. Mas enfim, a mulher da internet fala, tá nóis tentando aqui, né, fubá. Agora, o que ela falou? Cadê, meu Deus, a tampa? Ela falou que é pra bater bem esse ingrediente até ficar tudo líquido. Então, fubá, vamos bater bem batidinho aqui. Vamos lá. Pronto, bateu, fubá. Virou um coisão, deixa eu ver aqui. Ai, credo aos pais, que cheiro ruim. Olha, que jeito que ficou, não dá pra vocês verem? Olha, ficou parecido com molho de tomate mesmo, fubá. Se abusar, dá pra pôr até no macarrão. Deixa eu ver o sabor que tá esse aqui. Gente do céu, que sabor ruim. Agora eu entendi por que que mata os fungos. Ai, tem hora que eu nem sei por que coloca essas coisas na boca. Qual importou minha barrigada? Ai, que desgosto. O sabor de tomate podre misturado com creme de os pais. Fubá, vai fazer o quê? Agora, fubá, vamos continuar nossa receita aqui. Nossa, cheguei a chorar. Nunca faça isso em casa, viu? Mentira, faça sim. Mentira, não faça não. O sovaco que você for passar, fubá, os dois tá com pelo. Pra depois não parecer um sovaco sem pelo aqui, sem falar que eu troquei o sovaco. Então, fubá, eu vou testar nele. Se funcionar, depois passa no outro sovaco. Você pode fazer com a sua amiga. Vai um passando o sovaco da outra, que nem macaco. Daí a mulher falou que é pra você pegar uma solução adstringente de limpeza. Pra limpar bem o seu sovaco. Pra tirar tudo quanto é perfume, desodorante, creme, rolom, escuma, sabe? De você ficar o dia inteiro ensabuando no sol, assim, dar uma escuma. Pra tirar também. Tem jeito que você bate o zóio e tá aquela baba branca aqui em porta do sovaco, né? De tanto ensabuar debaixo do sol, tem que tirar. Então ela falou que é muito importante a solução adstringente. Agora, pergunte se em casa de pobre tem solução adstringente. Mas não vai ser nada, fubá. Fui lá no banheiro, peguei o sabonete. Tava cheio de pelo, já encontrou com esse outro pelo aqui. Passei o sabonete, pochoco, pochoco, pochoco. Ensabuei bastante assim. Peguei um pouco de água, pochoco, pochoco, pochoco. E tô com o sovaco piscando, querida. Depois que o sovaco estiver limpo, daí você vai pegar a sua solução. Que não é de pôr na boca. E vai passar no sovaco. Eu tô usando a cunhinha da visita aqui porque... Melhor utensílio que eu tenho na minha casa. Ai, caiu tudo na minha camiseta já. Gente, será que mancha a camiseta? Nossa, coisa refrescante. Dizem que ia esquentar. Gente do céu. Não, agora tá esquentando mesmo. Pera lá. Passaram tudo quanto é pelo. E é bom fazer uma massagem que é pra pele absorver bem esse produto aqui. Nossa, meu pelo chupou o produto, parece. Jesus, que cheiro ruim. Deixa bem passado, fubá. E acho que vai manchar toda a minha camiseta. Deve ter pego outra, verdade? Seja o que Deus quiser. Mesma coisa se eu estivesse passando o extrato de tomate pra começar a rechar uma pizza, fubá. Só que é uma pizza com sabor e aroma de sovaco. Ai, meu Deus, caiu tudo no chão também. Serve nas melhores pizzarias. Agora, fubá, a mulher rolou assim, que é pra ficar com esse produto aqui no sovaco durante 25 minutos com o braço pra cima. Não é pra ensabuar, porque senão vai tirar. Então fique assim, fubá. Só não aponta pra alguma estrela, senão vai nascer berruga na ponta do seu dedo. Vamos esperar então 25 minutos aqui, fubá. E eu já venho. Espere aí. Gente, parece que o meu sovaco pretô, mas tá queimando. Meu Deus do céu, tá quente, quente, quente. Eu tô sentindo pererecar o pelo, fubá. Deve ser que o pelo tá podrinho já, né? A mulher diz que o pelo tá saindo assim de passar paninho, fubá do céu. Diz que tá podrinho. Eu vou tirar junto com vocês aqui, ó. Porque agora, gente do céu, tá feio esse negócio, né? Bom, vamos tirar junto aqui, fubá do céu. Espere aí. Só passar o pano, diz que... Ai, gente, não saiu. E tá queimando. Espere aí, deixa eu lavar, fubá do céu. Nossa senhora, tá queimando mesmo. Deixa eu lavar o sovaco, já veio. Espere aí. Gente, vocês tão vendo algum sovaco pelado aqui? E tá... Ai, um cheiro de aqueles macarrão do lixo. Ai, querendo Deus, pai. Tô com esse osso até deslocado, tanto ficar com o braço pra cima. Correndo o risco de Jesus puxar. Vai acontecer um negócio desse? O da mulher ficou lisinho, peladinho, uma loça. O meu tá parecendo o rabo de galinha de macumba, fubá. Não posso com um negócio desse. Tá meio ardido ainda. E fedido. Cheiro de tomate podre, meu irmão. Ai, fubá, a mulher mentiu. Cachorra, né? A mulher mentiu um negócio desse. Ai, fubá, não é vida isso? O que que eu não faço por causa do seis? Eu espero que vocês tenham se perdido no filme de hoje, né? No vídeo de hoje de fubá do céu. Eu espero que o sovaco do seis não esteja peludo, cremeu. Vou rapar, eu não aguento com um negócio desse. Ó, eu juntei pelo pro seis à toa, fubá. Não funcionou. Aqui em baixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, boba. Pega esse vídeo que você assistiu agora e compartilha com a sua vizinha, que deve estar com o sovaco perdido de pelo. Não coma salada de tomate na casa dela, viu? É uma dica que eu dou pra vocês. Aqui do lado tem dois vídeos que existem. Assim são dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Nem que o seu sovaco esteja perdido de pelo. Nem que esteja no ponto de passar uma roçadeira por debaixo. Mas sorria, fubá do céu. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.